Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Petless Wood, e aí as hortinhas estão crescendo, tá tudo indo bem, plantação de nabu tá ok, o ajudante tá ali trabalhando, deixa o menino trabalhar, a menina né, na verdade, é uma moça né. É, o que eu queria comentar com vocês, já que é a respeito aqui no começo, a respeito da montagem das armas, eu não comentei com vocês uma coisa, que por enquanto é porque eu também ainda não entendo muito bem como funciona, tá, mas eu já quero deixar aqui já explicado pra vocês, que cada arma, ela tem um baricentro, que seria como se fosse um centro de massa, tá vendo aqui ó, que aí seria mais puxado pra esquerda, mais puxado pra direita, tá vendo isso, Isso influencia, como a arma funciona, quão forte ela fica, quão rápido essa velocidade de ataque, tá vendo, cada um tem um, você vai combinando ó, aí quando você coloca esse cabo aqui, aí aumenta o baricentro ali ó, vai pra direita, tá vendo ó, três pontinhos pra direita, e aí quando você coloca com essa espada aqui, tá vendo, soma com o baricentro da espada e encaixa, tá vendo, tem um encaixezinho ali no final ó, como se fosse um quebra-cabeça, tá vendo, tem uma pontinha, e aí encaixa certinho com a espada aqui. Se eu pegar por exemplo, uma outra arma aqui ó, vocês estão vendo que tem um encaixe ali do baricentro, a espada tem o encaixe do baricentro, mas você pode ver que a da marreta, o baricentro ficou deslocado pra direita, certo, a da espada você vê que o baricentro ficou deslocado pra esquerda, aí a picareta ficou deslocada pra esquerda, tá vendo ó, a enxada ficou deslocada pra direita, tá vendo, né, porque o tamanho do... Do cabo, né, influencia no encaixe que vai fazer com a arma, e quão balanceado essa arma vai ficar, certo, então eu ainda não entendi exatamente como isso funciona, tá, mas a princípio é isso, tá, conforme o baricentro se desloca, né, o... O centro de massa da arma se desloca, muda aí a eficiência da arma em força, velocidade de ataque, essas coisas. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, eu já tô com a espada, eu fiz o restante das... das ferramentas, né, o machado e a faca de cobre, né, eu tô aqui com um pouquinho de comida, a gente vai comer, inclusive, porque já... Dá uma desbalanceada aqui, certo, e eu preciso encontrar comidas que me dão mais nutrição, né, nós podemos fazer isso já já, inclusive, acho que nesse episódio aqui a gente já vai preparar comidas mais refinadas. Deixa eu ir pegando só o que esse maluco tá liberando aqui pra nós, e vamos atrás da próxima missão, que é o Useless Hand, pra gente liberar aí, eu acho que é a última mecânica do jogo, né, isso, a última mecânica, né, atualmente, né. Deixa eu colocar aqui na espada, e vamos em direção ao artefato que tá pra cá, Useless Pot é o nome, já tô alimentado, o ajudando também, ó, vamos já pegar as galinhas aqui, ó, ó a força da minha espada. Dá até dó, duas espadadas, morre tudo. Vou pegar já tudo aqui, ó, que aí é comida, né, tô, falta de comida. Inclusive, os animais, eles dão, eu já comentei, né, que eles dão drops diferentes conforme a forma que você mata, mas eles também dão drops raros, tá, não dá sempre a mesma coisa, não. Tem alguns drops que são raros, que você usa pra fazer uns equipamentos um pouco melhor, como, por exemplo, o pé do coelho que eu comentei com vocês. É, mas são, como eu já disse, né, são meio raros, né, mas quando você encontrar inimigos, não hesite em matá-los pra poder pegar os... Ó, tá vendo, o galo voltou lá, então eu já vou matar o galo de novo, ó, tá lotado aqui, ó, então já, agora o galo vai tomar muito mais dano. Olha lá, tome, tome, tome. Deu uma bicada ainda, maldito. Você vai ter que pegar esses itens aqui, porque, ó, tá vendo, ó, porque já já a gente vai liberar... Vai, vai, vai lá, galinha. Porque já já não, a gente já liberou. Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo que em cima da armadura ali ela tem três slotszinhos ali, o que que é isso, Marcelo? Eu vou desequipar aqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo? As armaduras, elas possuem slots. Eu não sei se é só as armaduras e se armas também vão possuir mais pra frente no jogo, tá? Mas a princípio as armaduras, elas possuem slots que você pode colocar capa, pode colocar ombreira, tá vendo? Já já a gente vai ver isso. Se preocupa não. Provavelmente nesse episódio. Vamos lá em direção a esse artefato. Só vou fazer a limpa no meio do caminho aqui. Galinha fugiu. Tá bom, vambora. Ó aqui, ó. Encontrei mais uma daquelas pedras, ó. Vamos ver o que eu preciso, ó. Requer que o meu físico esteja aquecido. O que eu posso comer aqui pra aquecer meu físico atualmente? Eu tenho ovo. Eu tenho carne crua. E aí carne crua vai me dar mais 3 de físico. Eu preciso de mais 20 pra meu físico ficar morno, né? Tá vendo? E eu não consigo pegar aqui, ó. Tá vendo? O meu físico tá balanceado. Então você vai encontrar essas pedras no meio do jogo. Vou comer aqui. Uma. Duas. Três, né? Deve ser o suficiente. Não, ficou 19 ainda. O problema é que eu tô cheio e eu tô perdendo as carnes à toa, né? Mas consegui, ó. Agora eu consigo liberar a pedra aqui, ó. Pronto. Aí aumentou meu HP máximo. Mais 13. Tá vendo como vale a pena? Ir atrás dessas coisas? E agora eu tô sem nabo pra contrabalancear, né? Mas não tem problema, não. O artefato tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Deixa eu ver. Ó os caras aí, ó. Tá defendendo aí, mano? Receba. Deixa eu colocar aqui o ajudante pra atacar. Por que ela não tá equipando a lança ao ataque? Ela matou. Ó, filho, equipa a lança. Aí. Ó, dropou ali um tecido que eu ainda não tinha feito e já me liberou mais receitas. Ó aqui, ó. O cabra aqui, ó. E o pau torando lá atrás, lá. Toma. Ali é a toquinha dos lobos. E o lobo arrebentando, lá. Um filhotinho de lobo. Tá, eu não sei se já tem ou se mais pra frente vai ter mecânicas de criação no jogo. Tá, provavelmente sim. Não faz sentido, né? Ter filhotes no jogo. Aí, liberei. Mais algumas armas. Liberei mais algumas coisas referente aos lobos. Ih, vai matar o filhote. Ô, filho da mãe. Toma. Double kill. Vem cá, lobinho. Foge, não. Vem cá. Eita, pô. Só uma espadada já. Vem cá, lobinho. Ué, me bateu. Que filha da mãe. Grey wolf hat. Cada equipamento, ele vai dar uma funcionalidade diferente pro seu personagem, tá? Não é só porque um equipamento parece ruim que ele realmente é ruim. Pode ser que ele... você possa usar ele depois... Ó, tá vendo? Achei aqui o cocô de lobo aqui, ó. Pra gente poder fertilizar lá as plantações. Não é só porque um equipamento parece ruim pra um determinada coisa que ele vai ser ruim o tempo inteiro, tá? Vou pegar esses ossos aqui. Ó, eu tô. Aqui é o... A casa dos lobos, né? Achei, tem mais uma pilha de ossos aqui. Tava dentro da... Da casa dos lobos. Da toca, né? Dos lobos. Subir aqui... Tem mais alguém aqui em cima? Não. Ah, tem sim, ó. Porra! Vagabundo. Droppou comida pra nós. Ixi, já encheu a bag, já vi que ela vazia, hein? Que eu posso jogar fora aqui, que... Ah, minha armadura eu desequipei, Zé mesmo, né? Pimenta. Vou descartar... As penas, que eu já tenho um monte. E descartar aqui, esse trocinho aqui, ó. Pronto. Cadê o baú aqui, ó? Aqui, ó. Porco. Comer já esse porco, que ele vai me dar 64 de nutrição. Apesar que já tá quase escurecendo. Então não. Temos aqui Copper Ore e o que a gente veio atrás aqui, ó. Que é o Useless Handle. Vamos colocar ele aqui. O que eu larguei pra trás aqui? Cocô de... De galinha. Titica de galinha. Useless Handle. Vamos voltar lá pra base agora. Aperta o M. Teleporte infinito. Ele é braço. Cheguei. Então agora, ele tá pedindo ali pra eu combinar o Leadless Pot com o Potless Lead. Já fiz, né? Já tá aqui, a combinação já tá feita. E depois combinar os dois com o Useless Handle. Componente. Useless Handle. E aí agora, eu fabriquei o World Pot. Que é esse cabra. Ok, peraí. Que é esse cabra aqui, ó. Pra que que serve esse World Pot, Marcelo? Então, esse World Pot, ele libera a última mecânica, que é essa aqui, ó. Inalar e exalar. Pra que que isso serve? Isso serve pra você criar... Movimentar sua base. Então, você pode selecionar sua base inteira. Tipo aqui, assim, ó. E aí você segura o botão esquerdo. E a base é completamente desmontada com tudo que tá dentro. Certo? E aí, pra você montar de volta, você aplica de volta a mesma mecânica. E pode colocar onde você quiser, tá vendo? Pode movimentar sua base, levar com você pra onde você quiser o tempo inteiro. E colocar. Então, eu vou pôr ela de volta aqui. Na verdade... É que não tem muitas mecânicas ainda de movimentação da base, tá? Você pode girar ela atualmente, mas, tipo... Você não pode mudar a altura, essas coisas. Tá vendo? Ela tá mudando a altura ali, porque ela tá indo pra um local... Digamos... É... Aonde a base pode ser encaixada. Mas eu vou colocar um pouquinho mais pra trás, só pra vocês entenderem como é que funciona. E aí eu vou segurar o botão esquerdo. E aí ela vai ser montada completamente. E aí nossa base tá aí de volta. Com tudo que tá dentro, não alterou nada. Nada. Os itens, tudo aqui, ó. Nada foi mexido. Então, isso é bem interessante pra você fazer... Montar pequenas bases, né? E... E sair levando ela de um lugar pro outro. É bem interessante essa mecânica. Eu gostei bastante disso aí. Pode ser melhorada bastante ainda. Mas, a princípio, já ajuda bem, já. É... Vamos fazer o seguinte agora aqui. Deixa eu colher esse material. Preparar umas carnes aqui. Já tá ali com o negócio. Vamos botar fogo na bomba. E botar as carnes aqui, pá. Ó, a carne do lobo, quanto dá ali, ó. Mais 55 de nutrição. Deixa aí fritando. Já vai escurecer. Deixa eu ver como é que tá aqui a plantação. As plantações, elas tão um pouquinho bugadas, tá? No que tange aí a... Ao crescimento delas. Tem vezes que você coloca água nelas pra elas crescerem. E elas começam a crescer. Que nem agora aqui, elas tão 44%. Tá vendo? E aí, vamos dormir. E... E vamos ver... Peraí, antes de dormir eu vou... Vou até regar elas mais uma vez, ó. Certo? Opa! É o shift. Pronto. Ó, tá tudo regadinho, né? Ó lá, ó. Tudo regadinho. Crescimento ok. Ó, tudo certinho. Né? Vamos ver amanhã como é que vai tá. Tem coisa aqui que tá 90%. Já aqui quem é que tá 90%? Ah, as plantinhas. Vamos dormir. Trocar ali a carne e dormir. Me dê. Pronto. Tirar um ronco. Ah, o ajudante não precisa dormir? A princípio, não. Não vi motivos que... Fala assim, não, você tem que tratar ele bem. A não ser a fome, né? Por enquanto a fome, tá vendo? Tá dando menos dois ali, ó. Pegar o restante das carnes. Eita pomba. Não tem espaço. Bota mais carne. Vamos ver se aconteceu alguma coisa com as plantas lá. Se zoou alguma coisa. Porque às vezes elas estão... Ih, cresceu uma... Ah, tá. A árvore foi o que eu plantei. Isso não desfaz. Não, tu continuou crescendo normal, ó. Tá tudo ok. Tudo ok, tudo ok. Essas daqui estavam 90 e poucos por cento. Hum, se eu pôr a faquinha, eu consigo... É, consigo. Aí cai a semente dela de volta. Tá, minha beca tá cheia. Deixa eu meter o machado aqui. Eita pomba. Aí, deixa eu guardar as coisas ali. Calma aí. Ah, tem uma coisa interessante que já aconteceu aqui que eu vi que... Parece que consertaram já. Os itens não tão mais atravessando a fundação. Tá, isso é muito bom. Porque o que que tava acontecendo? Você tava... Os itens tavam caindo nessas fundações aqui. E tavam atravessando e ficando na parte de baixo. Aí parece que já foi consertado já. Ô, meu filho, não é pra sentar aí, não. É pra pegar a comida aqui. Certo. Deixa eu já entregar uma comida aqui pra ela. Apesar que ela tá... Ué, por que que ela ficou com fome? Ah, filha da mãe tá me enganando. Você tem comida aí, pô. Olhei aqui o restante. Pronto. Só caiu uma semente mesmo? Não, cinco sementes. Aí eu posso plantar de volta. Inclusive eu tenho semente aqui de Sichuan Pepper. Vamos plantar já também. Plantar tudo que tiver, Marcelo. Pronto. Certinho. Agora vamos lá. Tá vendo? O terreno já tá molhado, ó. Então já pega já o terreno que tava antes aqui. E o nabo tá quase nascendo. Porque eu preciso baixar o meu... Vou precisar baixar meu... Meu Ki, né? Inclusive eu preciso comer. Vou comer aqui um... Vou comer esse porcão aqui que ele vai me dar 64 de nutrição. Toma. A carne do lobo, ela dá mais 55. E a carne do frango, ela dá 8 de Ki e 53 de nutrição. A carne do lobo, ela tá dando mais. Tá vendo? Você tá vendo que todas as carnes ali, elas tão dando um poder digestivo negativo? Já já vocês vão ver como é que dá pra alterar isso quando a gente entrar nas comidas mais refinadas. Acho que dá pra comer mais um desse aqui, né? É. Fiquei cheio agora. Tá? Quando você ficar cheio, você perde o bônus de nutrição, tá? Você perde as propriedades nutritivas da comida quando você come além do necessário. Ó, 94%. Vamos lá. Eu tenho que falar com o Tudong. Só que antes disso, ele tá pedindo pra eu craftar um Clay Keto Base. Né? O que que é isso, Marcelo? É uma ferramenta de... Pra você regar. Tá? Mas eu não quero. Então eu vou dar skip. Tá? Eu já tô regando da maneira que eu quero já. E aí o próximo ali, ele tá falando pra eu fazer uma roda de madeira na Workbench. Então vamos lá. Pra fazer a roda de madeira, o que que eu preciso? Ó, tá vendo? Se eu apertar o botãozinho aqui, ó. Aqui na bancada. Olha lá, ele já tá falando que eu preciso de um Copper Shaft, que eu já tinha feito. Lembra? No episódio passado, ou retrasado, se eu não me engano. E dois de madeira. Então aqui é só craftar. Craft. Acabou. Certo? Roda de madeira feita. E aí agora ele tá falando pra eu fazer a roda de fazer cerâmica, né? De fazer... De trabalhar com argila. Eu não sei qual que é o nome daquele negócio lá. Se você souber, deixa aí nos comentários. Que é isso aqui, no caso, ó. Roda de cerâmica. Deve ser isso. É, vamos colocar ela aqui, ó. Bimba. Com esse cara aqui, agora eu posso fazer os materiais de cerâmica. Pra gente depois aplicar elas dentro de um forno e endurecer. Tá? Então como é que funciona isso? Ele tá pedindo ali, ó. Pra eu fazer um Clay Pot Base. Tá? Então vamos procurar aqui, ó. Clay Pot Base. Seria tipo um caldeirão, né? Pra gente cozinhar. Então vamos fazer ele. Olha lá. Rapidão. Girou. Tá pronto. Só pegar. Aperta. F. Ah, isso aqui ele tá falando da parte da plantação. Mas como eu já fiz, eu posso dar skip. Tá? Que eu já mostrei pra vocês no episódio passado como é que planta. Agora ele tá pedindo pra eu construir um forno coberto de palha. Né? Então vamos ver se eu tenho os materiais aqui. Aperta a tecla X. Ó. É esse cara aqui, ó. O forno coberto de palha. Eu preciso de 8 argila molhada e 12 palha. Né? Então não tenho nenhum dos dois. Então eu vou ir atrás do material. Uma coisa que eu não comentei com vocês também a respeito da parte de mineração, coleta de árvores e tal, essas coisas. Você não é obrigado, tá? A usar sempre isso aqui não, tá? Você não é obrigado a fazer isso aqui. Você pode é só simplesmente apertar o E, ó. E aí ele vai fazer a mineração normal, ó. Só que quando você faz a mineração essa daqui, você ganha espírito conforme você faz o hit de consonância, tá? Então você consegue ir ganhando espírito à medida que você vai pegando o material pela tela. Mas é só uma dica aí que não é obrigatória fazer sempre daquela forma lá, não. Ó, mais outra dica pra vocês aqui. Lembram que eu falei pra vocês pra ir atrás dos coelhos? Só que vocês podem ver que, tipo, o coelho aparece um aqui e outro ali. Inclusive tem três aqui agora, só porque eu falei, né? Resolver já esse coelho aqui. Vamos ver se a gente dropa já os pés de coelho, que aí a gente já vai atrás do... Olha, eu acho que talvez pra dropar o pé do coelho a gente tenha que matar ele com uma arma contundente. No caso aqui eu vou equipar a... Eu acho que a chance é maior, na verdade. Não é nem que é só assim, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Estunou ele, ó, porque a dano... Porque o tipo do drop vai... Ó, tá vendo? Droppou o coração do coelho, ó. Que já não tinha dropado ainda nenhum até agora. Vem cá, coelho. Ah, filha da mãe. Opa, mais nabo, beleza. Oxi. Tava precisando. Minha nutrição tá acabando. Deixa eu ver como é que tô de comida aqui. Vamos arrebentar agora de nutrição. Tá no meio-dia, ó. Comer tudo isso aqui pra aumentar a nutrição lá no talo. Depois eu vou contrabalancear tudo com os nabo. O problema é que eu já tô cheio, né? Nem me toquei que eu tava... Não, tá bom. Não aumentou tanto assim, não. Ó o outro coelho ali. Vem cá, coelhinho. Peguei. Toma, toma, toma. Tá estudado, tá vendo? Porque o dano é contundente. Ah, dropou um nabo. Nem sabia que ele dropava nabo. Tá, aí você fala assim... Putz, Marcelo, mas eu tô matando todos os coelhos e tá sumindo. Ah, tem mais dois. Só porque eu tô... Só porque eu tô... Só porque eu vim atrás agora de mostrar o dano. Pera aí que eu já mostro. Deixa eu só... Resolver esses daqui. Tá, vamos tentar matar com a faca então pra ver o que que dropa. Apesar que a faca e a espada tem o mesmo dano. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Tá vendo, ó. A espada... Não, a espada tem dano cortante. E a faca tem dano perfurante, ó. Então vamos mudar aqui o tipo de dano pra ver. Cadê o outro coelho que tava aqui? Tem uns itens vacilando. Cadê o outro coelho? Não, tinha mais um além desse. Ah, deixa eu sair pra lá. Vou pegar essas caças aqui, tá? Essas caças sempre tem itens. Ó o coelho ali, ó. Tá vendo? Tem itens, tem receitas, ó. Dentro delas, ó. Vamos ver o que que vai vir de receita aqui pra nós. Liberou... Construção de cobre. Potted plants. Esse aí eu não tinha pego, não. Da outra vez que eu joguei. Ahn... Tá. Aí você fala assim... Nossa, Marcelo. Eu não tô achando o coelho mais. Então, aí quando você libera a pá, você vai encontrar isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui são os ninhos de... De coelho, né? A toquinha. Aí você aperta o Q pra ir pra enxada. Certo? E aperta o E pra cavar, ó. E aí você vai encontrar o coelho. Vamos atar com a enxada. Vamos ver o que ele vai dropar. A enxada é dano contundente, ó. E nada de pé de coelho. Cadê? Tem mais um aqui, ó. Vamos atar com a faca agora. Não dropou. Mas tá dropando carne e pele, né? Menos mal. Ó, o nabo nasceu, ó. Vê como é que tá meu espaço aqui de inventário. Aí você fala assim... Putz, Marcelo. Esse espaço de inventário aí não tá legal. Realmente não tá. O que que eu vou fazer? Deixa eu só colher esse nabo aqui e plantar de volta. Putz, galera. Fiz uma cagada aqui. Putz, e esqueci de mostrar pra vocês. Quando você for colher os nabos e as plantações em geral, tem que usar a enxada. Tem que usar a enxada. Eu tava arrancando com o E, mano. Não faça isso que você perde material e você não consegue pegar de volta as sementes. Eu perdi um monte de semente aqui que eu colhi errado. Tem que colher com a enxada. Deixa eu plantar de volta aqui agora. Jogar uma água aqui, né? Que já... Pronto. Tudo com água, né? Beleza. Tudo com água. Perdi um monte de semente aqui na brincadeira. E perdi um monte de nabo também, que aumenta a quantidade de nabo. Mas tá bom. Deu 21. Só que eu não posso comer agora, né? Porque senão a minha saciência vai detonar. Já tá na hora de dormir. Vamos dormir, então. Vambora. Beleza. Já acordei aqui. Acordei às 5 da manhã, que foi o máximo que deu pra ir. Vamos molhar aqui o restante da argila. Calma aí. Vamos com calma aqui. Que ainda tem que mostrar o forno pra vocês como é que funciona. Argila molhada. Tinha pegado palha. Vamos colocar o forno aqui fora. O forno pode ficar do lado externo. Tá? O forno... O... A bigorna ali de pedra também se pode colocar do lado de fora. Vamos lá. Aí eu posso fazer esse forninho aqui, ó. Build. Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui. Certo? Só apertar o E nele. Aí você pode fazer nele esse monte de receita aqui, ó. Você pode cozinhar todos os materiais que utilizam argila. Inclusive o nosso potezinho aqui que eu já deixei feito. Você pode fazer telhas. Você pode fazer tijolos. Você pode fazer carvão. Tá? Carvão de bambu. Então tem várias coisas que você pode... Vou colocar aqui o restante de carvão. Que você pode fazer pra melhorar a sua eficiência depois nos fornos, né. Porque o carvão ele vai durar mais. E vamos colocar aqui agora... Essas madeiras que eu tenho aqui. Pra queimar. Olha lá. O forno já tá aceso. E já começou já. Vou comer alguma coisa? Já vou ficar saciado, né. É. Aumentei a nutrição, mas tem que baixar o Ki. Não tem jeito não. Na verdade, tecnicamente, você não é obrigado a baixar o Ki, né. Você tem que tomar cuidado só pra que ele não fique muito quente ou muito frio. E pode te prejudicar. Vamos só aguardar aqui terminar o... A confecção aqui do nosso potezinho. Tá nem na metade, né. Mas o carvão tá pronto. Aí você pode aproveitar e colocar mais carvão pra fazer. Mas como... Eu tenho bambu, ó. Nem sabia que eu tinha bambu. Tenho dois bambus. Bambu, ele é um pouco duro, tá. Então, é... Os brotinhos de bambu você consegue quebrar com o machado normal. Já os bambus grandes... Aí não tem jeito. Aí você precisa do machado de cobre. Bom, enquanto vai cozinhando aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uns pés de coelho ali. Ó, aqui é a mesma coisa. Eu tava arrancando direto com a mão aqui, ó. Aí imagina que é uma plantação minha. Eu vou mudar pra inchado, apertar o Q. Certo? E apertar o E. Olha lá, ó. Esse é o correto, ó. Aí, ó. Viu? Olha o tanto de nabo e olha o tanto de semente, ó. Aí, ó. Olha a diferença. Então, quando você pegar a inchada, você já pode começar a colher o material dessa forma que tem pela tela. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem mais uma coisa também que eu não falei pra vocês. Quando eu liberei a respeito da pá. Que é isso aqui, ó. Tá vendo que você... Ele dá a opção aqui pra você de... De colher com a faca. Né? Com essa faca aqui você pode colher. Porque ela não vai fazer ele pegar fogo. Mas, você também pode fazer isso aqui, ó. Você pode equipar a pá. Certo? E no modo de pá aqui, você pode... Arrancar ele fora. E aí, você leva ele embora daqui. E põe ele perto da sua base. Pra plantar junto com as demais coisas. Então, tipo, eu posso chegar aqui e colocar ele aqui, ó. Olha lá. Tá plantado agora aqui junto com as minhas plantações. Tá? Então, você sim pode movimentar... É... Plantações. Inclusive, fazer uma plantaçãozinha de... De fibra, né? Pra você sempre ter aquela fibrinha perto. Só que dá um trabalhinho pra poder movimentar as coisas. Mas, sim. É possível fazer. Deixa eu ver se tá pronto aqui. É que tem muita coisa pra falar. E aí, acaba, né? Aqui, ó. É isso que eu quero. Aí, liberei ali mais algumas receitas. O pote caiu no chão ali. Porque ele só dá pra levantar, né? Esse pote aqui, ó. Tá vendo? Você só pode levantar ele na cabeça, só. Deixa eu colocar água nele aqui, já, ó. Precisa de água pra fazer as sopas. Certo? Aí, ele tá falando ali pra fazer uma sopa, ó. Adicione os seus ingredientes favoritos. No pote de cerâmica. Adicione água. Você pode pôr água antes, tá? Já pode chegar com a água, já. E coloca o combustível. Como é que faz pra usar isso aí, Marcelo? Então, agora você tem que pôr isso aqui na fogueira. Então, vem aqui. Coloca na fogueira. Deixa eu pegar as carnes aqui, que estavam prontas. Minha bag tá full. Eita. Facinho encher a bag nesse jogo. Deixa eu passar... É que eu não quero passar tudo. Deixa eu passar só o quê? Porque eu não preciso carregar. Aí, pronto. Pega as coisas do chão. Pega seu material de volta. Agora, muda-se a interface. Pera aí, deixa eu colocar de volta aqui. Aí, pronto. Agora, muda a interface. Então, quando... Ih, perdi a água. Filha da mãe. Deixa eu voltar lá e encher de novo. Ele não abre a porta quando tá com o negócio na mão. Aí, você sacaneou, né? Obrigado. Vamos lá, encher de água. Você também pode trazer outros materiais, tá? Com água, pra recarregar o pote lá. E também, a quantidade de água que você põe influencia na sua receita. Tá? Então, tem receitas, por exemplo, que você talvez não vai querer que esteja completo com água. Então, vamos lá. Agora sim. Vamos colocar aqui pra eficiência. Ó, tá cheio de água até a tampa. Mas a água ainda tá fria, ó. Tá a zero graus. Inclusive, tá muito frio, né? Tá congelada a água, pô. Aí, vamos adicionar combustível. Não. Vamos adicionar combustível. Vamos pôr esses três carvão aqui, ó. Os três carvões do tanto que encheu. E aí, a água já começa a aquecer. Agora, eu posso colocar três tipos diferentes de ingredientes, tá? Então, eu clico aqui, ó. E aí, eu posso colocar esse monte de ingrediente diferente que eu tenho aqui. Então, os corações são muito bons pra fazer sopa. Só que você pode ver que o poder digestivo dele é baixo, tá? Então, geralmente, o que você faz? Você combina ingredientes que têm muita nutrição, pouca saciedade e... Com vegetais que aumentam muito o seu poder digestivo. Que nem, por exemplo, aqui. Acho que eu não tenho nenhum aqui. Aqui, ó. Mais 18. Tá vendo a pimenta? Ela diminui a hidratação. Só que ela me dá mais 18 de poder digestivo. Então, conforme você vai pôr nos ingredientes, você começa a ver que vai alterando as receitas ali. Então, eu vou pôr o coração do coelho. Ó. Coração do coelho. Então, ele vai me dar uma prévia aqui do que vai acontecer. Certo? Vai me dar aqui de... De carne. O ki do coração. E aumento de velocidade. Talvez 36 de saciedade. Hidratação, mais 250. Por quê? Por causa da quantidade de água absurda que eu coloquei até a tampa. HP, zero. Nutrição, mais ou menos 64. E poder digestivo, menos 6. Porque isso é o que tá aqui. Inclusive, já começou até a cozinhar ali o coração. Só que aí eu vou adicionar a pimenta. Adicionando a pimenta, já muda o poder digestivo pra mais 12. Qual que é a importância do poder digestivo? A velocidade que você tá ganhando a sua experiência. De... A sua nutrição, na verdade, né? Isso é isso que importa. Né? E ali você tem uma nota final ali. Né? As etiquetas que vai ter. Vai ser apimentado, mais 6. E fresco, mais 10. Né? Porque os ingredientes estão frescos. E ali você vai ter uma nota pra sua receita. Que agora tá dando 16. E aí vamos adicionar aqui mais um vegetal aqui, ó. Que aumenta o poder digestivo ainda mais, ó. Esse aqui, ó. Aumenta o poder digestivo ainda mais. E dá menos hidratação. Certo? A nota aumentou pra 21. Ó lá. Tempero. Fresco. É... Salgado. E... E apimentado. Vai sair como delicioso. Ó como mudou já as coisas, ó. Tá vendo? A hidratação mudou. Já ficou pronto já o prato. Finish. O que que temos nesse prato aqui de bom? Ó lá. Todas as... Tá vendo? Saciez mais 13. Hidratação mais 123. Nutrição mais 73. E poder digestivo mais 15. Tá vendo? A gente consegue anular aquele... Aquele poder digestivo negativo. Do... Das carnes em geral. Né? Claro que tem produtos que vão dar muito mais poder digestivo. Ainda não liberei aqui agora. Mas comendo essa sopa aqui agora. A gente já vai ter um grande ganho de XP. Vou comer já. Comi. Ó lá. Agora o meu poder digestivo foi pra 118. Aumentou agora. 147. Acho que vai subir mais um pouco ainda. Não. Não. Não subiu. Tá? Mas a sopa ela é importantíssima pra você poder fazer. Acho que eu perdi um coração, né? Não. Tá dentro do baú. Por isso que eu não tô conseguindo acessar. E aí eu posso fazer mais um. Coloco um coração. Pimenta eu não tenho. Não tenho mais aqueles outros ingredientes. Eu plantei pimenta lá fora. Vamos ver como é que tá lá. Aqui ó. Pimenta ó. Já nasceu já o pezinho. Mas ainda não deu a pimenta. Então só vai dar a pimenta aqui na hora que colher. Que no caso agora tá em 10%. Primeiro cresce a árvore. Depois cresce a pimentinha. Vamos lá. Regar isso aqui de novo. Pimba. E pimba. Tudo regado? Tudo regado. Tá? Então. O que eu tinha pra passar pra vocês nesse episódio era isso. Certo? A blueprint, né? A última mecânica aí do jogo. Né? De transferência de base, né? De local. Só. É limitado, tá? O tamanho que você consegue levar de base máximo é esse aqui ó. Esse é o tamanho máximo. Certo? E você só pode levar coisas que foi você que construiu. Tá? Não adianta querer chegar num certo lugar aí do mapa e querer pegar as coisas que não dá. Você só pode pegar o que você construiu. E a comida, né? As comidas mais refinadas. Finalizamos esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.